Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia grave. A atriz Suzana Vieira é vitimada por doença poderosa e fãs lamentam. No último sábado, durante a gravação do programa Domingão do Faustão que vai ao ar no dia 13 de janeiro, Suzana Vieira participava do quadro Pitsa do Faustão ao lado de personalidades como Cristiane Torloni, Ivete Sangalo e Paola Oliveira, quando revelou que está com leucemia. A atriz descobriu a doença, que ocorre na formação das células sanguíneas e que dificulta a capacidade do organismo de combater infecções. Há alguns anos e no início deste ano passou por um tratamento à base de quimioterapia. A assessoria de Suzana Vieira foi procurada e confirmou a informação, ressaltando que a doença encontra-se estabilizada, totalmente controlada, e que a atriz segue com sua vida pessoal e profissional normalmente, sem restrições. A musa da coluna estava hoje, inclusive, a todo vapor na academia. A coluna só tem a dizer que Suzana é a nossa inspiração de amor à vida e que estamos e estaremos sempre a seu lado. Sempre. E aí, o que você achou? Deixe o seu comentário. Agradecemos sua visita.